Fala pessoal, Ramon Pica-Pau aqui, e nesse vídeo continuando a nossa série de Master Liga com Palmeiras. No vídeo passado fizemos dois jogos pela Copa do Brasil, enfrentamos o Vitória e conseguimos a classificação para a próxima fase. Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar passando aqui no card. E no vídeo de hoje, continuando a Copa do Brasil, teremos enfrentar o Atlético Mineiro em dois jogos, pelas quartas de finais, hein mano? Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Vai ter as quartas, a semi... É, a gente conseguiu passar deles, né mano? Porque tem hora que o time dá uma desenroscada ali, que eu falava para vocês, viu? Bruno no Tabata, os caras querem ele para empréstimo. Vamos aceitar, para os caras evoluírem. E vamos lá, mano. Tem hora que o time joga bem, mas tem hora que o time dá uma dormida, que eu falava para vocês, viu mano? Eita, cara, quando é o zagueiro ou o lateral, aí é duro, hein? Isso aí, mano. Só os laterais que não querem jogo. Nossa, a formação dos caras, velho. Esquisito, hein? Vamos embora. Agora é pedreira, hein, mano? Olha que massa, mano. Estádio bonito, mano. Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Estamos acompanhando a decisão de uma vaga na cena final da competição. Bora. Mauro Betten, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Se o cara já se chamar Hulk, você é obrigado a respeitar. Jogando o que ele joga, marcando o que ele marca. Nossa, Rafa. Que golaço, Rafa. Que golaço, Rafa. Eu achei que você ia perder essa bola aí no meio, Rafa. Caraca, mano. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar. Esse esquema do cabelo não tinha, não, mano. Esse esquema do cabelo aí não tinha, não. Será que é do pet? Deve ser, né? Ah, o zagueiro também não colocou nem o pé, velho. Esse esquema do cabelo aí não tinha, não, mano. Pelo menos eu não lembro. O Palmeiras sai. O time tem a posse de bola ali na intermediária, mas nada de atacar. O juiz aponta ao centro, acabou o primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. É dois chutes, né, mano? Um a zero e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Dois chutes. Vamos para os 45 minutos finais. Tentou o passe. Ele tem espaço para a jogada. Boa, Zé. Bola enfiada entre a marcação. Vamos, Flanco, vamos, Flanco. Vincou todo mundo. Agora Lopes. Boa, Flanco. Cara, deu a impressão para ele estar para fora essa bola, mano. Mano, os goleiros estão saindo para caraca aqui, velho. Os goleiros estão saindo para caramba. Tanto deles quanto o nosso, mano. Ele ganhou na corrida. Os goleiros estão saindo fechando, cara. Chegou a hora da substituição. Correta alteração. O cara estava com peso morto. O demais é que saiu. Agora a Sander tem alguma coisa diferente para dificultar virando a defesa aniversário e fazer um gol, né? Está morto, Zé. Passe pelo alto. Acabou-se, cara, doce. O Palmeiras conseguiu uma vitória muito importante. Cara, é isso que a gente fala, né, mano? O PES é muito louco, né, mano? A equipe tem tudo para garantir uma vaga para a próxima fase. E aí você pega lá o Brusque após esta partida. Jogo travado. O time não consegue jogar. Aí você pega o Atlético Mineiro, que é um time top, forte. O time aqui, ó. Vai entender, né, mano? O Vasco ganhou do Atlético e o São Paulo ganhou. O Flamengo e o Sport estão empatados. Sempre foi assim, mano. Sempre, mano. O time mais forte, você joga mais fácil e o time mais fraco, você... Você pena para ganhar, velho. É Freud, mano. É, time completinho. Completinho. Isso aí, mano. O Rook. Bora. Vamos lá, só cozinhar um gala agora, né? Literalmente. Jogo em casa. Eles chegam para esse jogo, que decide a classificação para a seleção. E bora. Como os grandes favoritos. 3, 2, 3, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim. E desperdiçar tantas oportunidades para o time ter perdido. Golaço. Mandou um chute. Gol. É mais um gol deles. Golaço do Richard, cara. Caraca, mano. Eu sei. Meus companheiros de time sabiam ainda mais. Caraca, velho. Que difícil ser goleiro. Que pancada, velho. Eu sei goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. É maluco, velho. Ele conseguiu ajeitar a bola, né, velho. Conseguiu ajeitar a bola e o corpo já era. Dominou. Dominou. Pau. Que pancada, velho. Que pancada, moço. E o time inaugura o marcador. Vai tentar o lançamento. Acabou errando. Meu Deus. Bola enfiada pelo meio da... O... Gol. Conseguiu cortar meu zagueiro, né, velho? O Atlético Mineiro acorda na partida. E foi a bola igual o... Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente. Não tá impedido. E fez a festa. Suzinho, né, mano? É Freud. O Atlético Mineiro conseguiu esse gol. Vamos ver. Meteu o bico lá pra frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Quebrou a perna aí, mano. Botou pra correr. Quebrou a perna aí, né? Ele entrou o fim da primeira etapa. Vantagem no primeiro jogo está ajudando com o primeiro tempo equilibrado. O jogo aqui começou bem movimentado com o placar de 1x1. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. Mas é mais um aí, né, pra ficar de boa. Opa! O segundo tempo já... Bolão. Ha-ha, meu zagueiro. Fica aí marcando aí. Olha aí a oportunidade. A batida! Relaxa que tem o Estevam, rapaz. E que golaço! Bolão do Everton ali, mano. Terceiro gol na vitória. Bolão do Everton ali, hein? Bataglia. O futebol é coletivo, mas muitas vezes é o talento individual que faz o outro que faz o outro que faz. O zagueiro foi marcado um lado, saiu correndo pro outro. Aquele partinho. Olha aí, velho. O cara bateu em ele, hein? Dois caras marcando ele de novo. Pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Pegou a mexida. Batalha! Vai marcar! Aí! Ele avança! Que foguete! Rapaz, ninguém ia tirar a bola do cara. Rapaz, ninguém ia tirar a bola do cara, não, mano. Isso aí, mano. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista, Mauro Betting. Seguimos passar. Só dá pra jogar pelas pontas e é a balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade pra jogar por dentro, você pode... É, mas foi pop, ó, mano. O cara deu trabalho também, viu? Acabou o jogo e acabou... O cara deu o trabalhinho ali, mano. Vamos ver quem passou. O Vasco passou, São Paulo, Flamengo e nós. Pegar o Flamengo. Pô, Deus do céu. É, ali do outro lado vai dar São Paulo, né, mano? Certeza. É, Flamengo é chato, hein, mano? Bom, galera. Finalizando aqui, mais um vídeo de Master Liga. Isso aí, mano. Conseguimos passar para a semifinal da Copa do Brasil. E no próximo vídeo, estrearemos ali na Libertadores. Agora o negócio começa a ficar quente. Ainda bem que o time já deu aquela entrosada, né, mano? O time tá jogando melhor. Tá um pouco mais solto ali. Mas tem hora que falar pra vocês, viu? Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Clique no sininho aqui e abaixa a lição de todas. Assim vocês não ficam de fora de nenhuma novidade. E também verifique a inscrição aqui no canal. Valeu, galera. Grande abraço. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí